Música 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 Dê-la papo som, cada rima gita-se de mel, cima drive-by Toda MCs, lugar na céu, cima wi-fi, stand-by Sempre o povo firma quebra denti, vigi godless, reza-bo-panha-xanenti Xibaria-fazem-migas-suspects, quebra-finhas-minha-se-ma-kit-quera Manda boca para a passo, o suco te regula, deixe-lhe na bloc, papá na bomedula Scraper tamo, a manucrata mistura, se chupa-nha-boma anda bife de surra Tipo de niggas que minta-ta-tura, escreu-di meninas, ainda prematuras Sou porco, de que escuta panha, com bostas e broca Pensa ou bacalha na droca de nó, bichão fumaça, poupita na boca Minha tamassa, zona pa cató Pisa linha, niggas, homa sai, ló minha niggas dentro, sou sai Viva firma, esta tua malbulária, estraga o clima, que ela é sua, sai Sa basalene, sa mente aprena, sa pequena, gostos dois Sa basalene, basalene, basalene Sa basalene, sa mente aprena, sa pequena, gostos dois Sa basalene, basalene, basalene Sa basalene, basalene, basalene Ai 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 Ai